Nós temos outros exemplos de jornalistas que estão presos porque simplesmente falaram. Aí o Lula me vem dizer que ele tem que lutar pelo Assange e aí pelos brasileiros jornalistas que estão, nesse momento, sendo perseguidos pelo que eles falaram. Eu estava vendo um vídeo do Lula aqui e eu já vi coisas hipócritas, mas esse aqui, eu fiquei meio que chocado. Olha isso aqui, pessoal. Por vencer uma guerra híbrida. Ele tem total consciência de que a liberdade de expressão e o direito de saber está ameaçado globalmente. Eu gostaria de saber qual é a sua opinião a respeito do preso político inglês da Inglaterra, Julian Assange, que está a 10 quilômetros daqui, nesse exato momento. Obrigada. Que Deus te abençoe por essa pergunta. Porque eu acho uma vergonha. Eu vou falar, inclusive, na frente dos jornalistas, porque isso vale para vocês e vale para mim. É uma vergonha que um jornalista que denunciou as falcatruas de um Estado contra os outros esteja preso, sabe, condenado a morrer na cadeia e a gente não fazer nada para libertá-lo. É um negócio maluco. A gente que briga e fala de liberdade de expressão, direito de gritar, direito de... Ou seja, o cara está preso porque denunciou as falcatruas. E a imprensa não se mexe na defesa desse jornalista. Eu, sinceramente, não consigo entender. Não consigo entender. Eu até peço perdão porque eu vou... Quando chegar no Brasil, eu vou ligar para o primeiro-ministro porque foi um assunto que eu esqueci de falar com ele. Eu já mandei carta para o Assange, já publiquei carta, já escrevi artigos sobre o Assange, mas eu acho que é preciso um movimento da imprensa mundial na defesa dele. Não é na defesa dele enquanto pessoa, é na defesa, na liberdade de denunciar. O cara não denunciou nada vulgar. O cara denunciou que um Estado estava vigiando os outros. E isso virou crime contra o jornalista. E a imprensa que defende liberdade de imprensa não faz um movimento para libertar esse cidadão. É triste. É triste. Mas é verdade. É verdade. A gente precisa colocar as nossas teorias na prática de vez em quando para que a gente possa poder continuar falando em liberdade de expressão. Nós poderíamos fazer uma live só sobre isso aqui. Só sobre isso. Não sei se você viu o vídeo todo. A senhora faz, eu não sei quem é a repórter, ela faz uma pergunta, a pergunta em português, no nosso português, claro, e o Lula dá uma de João sem braço e diz que não entendeu. Na minha opinião, não é que ele não entendeu, é que ele não sabe quem é a Assange. Obviamente, o Lula deve ter um ponto ali aonde as pessoas estão falando com ele, tentando ajudá-lo a entender do que a repórter está falando. Quando a repórter repetiu a pergunta, é aí ele supostamente entendeu quem era o Assange. Não sei se vocês sabem quem é o Assange, mas se você não sabe, o Assange e também tem o Snowden, não sei se vocês sabem. O Snowden é um americano que também sofreu por essas coisas. O Snowden trabalhava numa agência de inteligência americana, ele foi aquele cara que criou um algoritmo aonde os Estados Unidos começou a escutar tudo. Cara, tudo que você coloca no seu WhatsApp, no seu e-mail, tudo que você fala, passa por um algoritmo aqui nos Estados Unidos e eles sabem o que você está falando. Tá bom? Outro dia eu estava lendo no Brasil, teve uma coisa muito ruim lá no norte do Brasil que ia ser um ataque às escolas. E de acordo com a matéria, os Estados Unidos, o Departamento dos Estados Unidos identificou esse ataque que seria numa escola. Ou seja, aí você pensa, tudo bem, graças a Deus, salvou, prendeu os bandidos, nada de ruim aconteceu. Mas aí você começa a se perguntar, como é que os Estados Unidos ficou sabendo o que dois brasileiros se falavam no WhatsApp lá no interior do Brasil? Como é que os Estados Unidos soube disso? Então, o Snowden, ele criou esse algoritmo aonde toda a sua fala passa por esse algoritmo. E esse algoritmo é um computador super perigoso, amém, super perigoso, super poderoso, que ele consegue filtrar todas as coisas que são faladas em todos os idiomas. Então ele consegue dizer se essas palavras que você está dizendo podem causar algum perigo ou não. E aí ele vai separando, bandeira vermelha, bandeira verde, bandeira vermelha, bandeira verde. E vai separando. Esse Snowden, ele abandonou o trabalho, foi para a mídia e disse que os Estados Unidos estavam espionando todo mundo. Nós sabemos como os Estados Unidos estavam espionando a Dilma. Nós sabemos disso. O governo Obama estava espionando a Dilma. Tinha escuta do governo Obama no avião presidencial. Tinha tudo isso. Todos nós ficamos sabendo disso. Foi notificado em todo o Brasil. Nós sabemos disso. O Assange é mais ou menos a mesma coisa. Ele começou a mostrar para o mundo documentos que mostravam como os governos têm feito essas cagadas de tirar a liberdade do povo. Então, é fato de que o Snowden e o Assange são pessoas que não deveriam estar presas, são jornalistas que deveriam ter a proteção de todo o país. Isso é verdade. Só que o Lula está dizendo o mentiroso de que eles não poderiam estar presos quando no Brasil nós temos jornalistas presos. Ou seja, é muita hipocrisia. Ele está falando de um jornalista que está preso porque eles estão mostrando a verdade. Não é a mesma coisa que está acontecendo no Brasil? nós temos o Alain dos Santos que não pode voltar ao Brasil porque seria preso? Nós temos outros exemplos de jornalistas que estão presos porque simplesmente falaram? Aí, o Lula me vem dizer que ele tem que lutar pelo Assange e aí pelos brasileiros jornalistas que estão nesse momento sendo perseguidos pelo que eles falaram. a que precisa da liberdade ao Assange de falar ou aí não pode dar liberdade aos jornalistas brasileiros que estão falando? Quer dizer, olha o cara, o grau de hipocrisia. O grau de hipocrisia. É doentio. É doentio. Eu mostrei para vocês no sábado um vídeo do Cabral dando congratulations, conglutando porque ele conseguiu 20 mil inscritos. O Assange, o Cabral pode ter uma rede social. O Alando Santos não pode. O governo Lula, o Alando Santos não pode. O Cabral pode. O Constantino tem seu canal desmonetizado. Eu não sei o canal do Cabral porque não sigo mas deve estar monetizado. O Paulo Figueiredo também tem o canal desmonetizado e ele deve estar. Mas aí você vê o Lula dizendo que é uma injustiça o que estão fazendo com o Assange. Ah, meu Deus do céu! Então é injustiça com o Assange mas não é injustiça com o Constantino? Não é injustiça com o Figueiredo? Não é injustiça com o Alando Santos? Ou seja, ele fala aquilo que sua gentalha quer ouvir. É isso que ele faz. O cara vive no mundo do Nárnia. Ele fala aquilo que as pessoas querem ouvir. Ele não consegue. Cara, pelo amor de Deus. Vamos ter um pouquinho de coerência. Se o Assange na minha... E olha que eu defendo o Assange. Olha que eu defendo o Snowden porque eu defendo a liberdade do indivíduo. E o presidente Donald Trump teria de ter dado perdão ao Snowden. Teria de ter dado perdão ao Assange trazendo aqui para os Estados Unidos. Teria de ter feito isso. foi um dos erros do presidente Donald Trump aqui nos Estados Unidos de não tê-lo perdoado. No Brasil é diferente porque o Bolsonaro perdoou o Daniel Silveira e a Suprema Corte nossa tirou o perdão. Ou seja, não funciona. No Brasil nada funciona. Mas aqui isso ainda funciona. E na minha opinião o presidente Donald Trump errou em não dar o perdão para o Snowden e não dar o perdão ao Assange. Trazê-lo para cá e perdoá-lo. Protegê-lo. porque são repórteres sim que tem que ser protegido ainda que eles possam falar coisa que a gente não goste. Porque a direita é isso. A direita é fazer com que lutar pela liberdade do outro falar aquilo que me xingar. Eu quero que você tenha o direito de poder me xingar. Entendeu? É isso que é a direita de verdade. E isso que é complicado. Por isso que às vezes a gente faz enquete aqui por exemplo quem gostaria que Lula fosse censurado e tem gente eu, 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 eu isso não é uma direita conservadora. Porque a direita conservadora não quer censurar o Lula. A direita conservadora é contra a censura é contra a censura de quem quer que seja. Entendeu? A não ser se a pessoa estiver na rede social cometendo crime. Entendeu? Por exemplo o PCC na rede social não pode estar. Ah, vai censurar o PCC? Claro, o PCC não é. PCC não é. Não está na rede social falando e está na rede social espalhando o crime. Entendeu? Então ele tem que ser preso tem que ser censurado. Entendeu? Então até a censura não pode censurar ninguém. Ué, peraí. Existem leis lá no Brasil que não pode deixar o cara o crime organizado fazendo vídeo na rede social. Então existem esses problemas. Então isso é uma coisa muito séria que a gente precisa debater. Mas a hipocrisia do Lula eu vou dizer pra você rapaz eu fico assim chocado, né? Aquela tem um... Fala meus queridos é muito bom tê-los aqui no nosso canal do Facebook nosso Facebook já já chega a 300 mil compartilhe com seus amigos vamos chegar aos 300 mil e não sei se você sabe disso mas nós temos um canal de live é o canal Vida Gringa USA é o meu canal que fazemos live todos os dias às 4 horas da tarde esse canal aqui o Vida Gringa Vida Gringa somente Vida Gringa a gente bota vídeos no Vida Gringa USA fazemos lives você pode estar inscrito nos dois tá bom? não esqueça de ajudar com o seu todo o seu apoio com a sua compartilhação compartilhe com seus amigos Fala meus queridos é sempre bom estar aqui com vocês no nosso canal do Facebook que está bombando ajude-nos a chegar a 300 mil já estamos pertinho de 300 mil compartilhe com seus amigos e chegaremos ao 300 mil não sei se você sabe disso mas nós temos o canal de live que é Vida Gringa USA no Vida Gringa USA fazemos lives todos os dias às 4 horas da tarde e no Vida Gringa aqui nesse canal a gente bota o máximo de vídeos possível para ajudar a abrir a mente do nosso povo brasileiro não esqueça de nos ajudar você pode ajudar com o Pix aqui está o Pix na tela você pode nos ajudar e compartilhando se inscrevendo dando o seu joinha deixando um bom comentário também tá bom? Deus abençoe a todos vejo vocês na live ou no próximo vídeo um abraço